Olá, meu nome é Lona Borghion, da Igreja de Evangelho Padrangular de Paciência, da Postura de Luz. Eu estou aqui para convidar vocês para assistir o meu mais novo clipe que será lançado agora nas redes sociais, no Youtube. Acesse a Lona Borghion, que vocês irão ver todos os meus vídeos que estão no meu canal e em breve eu te louvo agora. Espero que vocês curtam bastante e eu espero que vocês divulguem bastante também para a glória do Senhor. Beijo, até breve, tchau!